Quantas vezes eu tentei me deixar, mas meus olhos fechei Todo o tempo vai me ensinar a dar valor a esse amor e só se dá Sei que já te magoei, fiz tudo errado, sei, prometo vou mudar Vem e ser minha alma gêmea, torno-se eu sou tua fêmea, vem me fazer mulher Eu quero lhe provar, te amo muito, além do prazer Torno, quantas vezes eu tentei me deixar, mas meus olhos fechei Todo o tempo vai me ensinar a dar valor a esse amor e só se dá Sei que já te magoei, fiz tudo errado, sei, prometo vou mudar Vem e ser minha alma gêmea, torno-se eu sou tua fêmea, vem me fazer mulher Eu quero lhe provar, te amo muito, além do prazer Vem e ser minha alma gêmea, torno-se eu sou tua fêmea, vem me fazer mulher Vem e ser minha alma gêmea, torno-se eu sou tua fêmea, vem me fazer mulher Sei que já te magoei, vem e ser minha alma gêmea, vem me fazer mulher Sei que já te magoei, vem me fazer mulher